A Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica avaliou já curso de licenciatura em língua portuguesa na UNTEL, UNITAL e Instituto Superior de Cristal. Os dados foram apresentados pelo diretor executivo da Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica na Edmundo Viegas, à margem da jornada pedagógica promovida pela UNTEL. Edmundo Viegas recomendou a estas instituições que apostem na compreensão de leitura, oralidade e escrita. Os resultados da avaliação e acredição programática da ANA nos últimos seis anos demonstram os inúmeros desafios nas instituições de ensino superior acreditadas, principalmente nas vertentes de ensino e investigação. Adicionando a língua portuguesa na equação no contexto de Timor-Leste, torna a situação cada vez mais difícil e complicada. Registramos cursos de licenciatura em ensino de língua portuguesa na Universidade Pública, UNTEL, e em mais duas universidades privadas, a Universidade Oriental Timor-Lorestei, UNITAL, e o Instituto Superior de Cristal, IEC. Citando os resultados da avaliação da ANA, gostaria de colocar aqui algumas recomendações dos painéis de avaliação, referentes ao UNTEL, com o intuito de assegurar a melhoria contínua dos cursos. Dado o baixo nível de preparação em língua portuguesa, recomenda-se a reintrodução do ano zero, ou o ano preparatório, num período de seis a doze meses, visando o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos, hábitos de autoestudo, bem como a valorização das quatro competências linguísticas, leitura, escrita, oralidade e compreensão auditiva. Os enunciados de exame precisam ser revisados constantemente, usando a progressão de habilidades da taxonomia de Benjamin Bloom, e recomenda-se que sejam elaboradas diretrizes quanto ao desenvolvimento dos conteúdos dos cursos, envolvendo todo o corpo docente e também os aluminais. A discussão com os alunos e ex-alunos sugere fortemente a disponibilidade e completude de instalações que possibilitem a criação da interação académica entre académicos e alunos, incluindo o laboratório de línguas, mais horas de estágio, intercâmbio de alunos e professores com instituições académicas da CPLP. É aconselhável envolver professores designados na revisão regular e no desenvolvimento dos resultados de aprendizagem e para garantir o desenvolvimento da investigação crítica, da atitude académica e do compromisso com a aprendizagem ao longo da vida. O responsável depositou, no entanto, a confiança na UNTLI, UNITAL e Instituto Superior Cristal, com o propósito de melhorar fazermente as condições destes cursos. Verônica Barros e Vento Martins, RZTLE.